O que é o Museu do Fado? O que é o Museu do Fado? O que é o Museu do Fado? Mas o que é que um jovem, com o que nós temos, de repente vai cantar um fardo? Que sonhos é que tens? O que é que passou por aqui? O que é que idealizaste? Sabes que a primeira vez que eu cantei um fardo foi a senhora Dona Ismael Tamoreto, que é a minha madrinha, a minha verdadeira madrinha de fardo, que me pediu para cantar, porque eu trotearam, porque tenho família, e uma vez numa coletividade, em São Bento, que era o Santos Futebol Grupo, na Rúbia Guilherme, ela me deu-me ensina de uma mesina a cantar a cargarina de olhos verdes. Isto foi com oito anos de idade. Isto tu aí pensaste o que estou feito? Sabes que eu nunca fiz mais nada na minha vida, a não ser o futebol, e o fardo, o fardo que eu tenho que saber, depois foi embora, e realmente aos 14 anos, foi quando tive uma má notícia de um médico que não podia jogar mais. E entreguei-me de acordo com ele ao pai, aquilo que eu mais amo de poder tratar, e iniciei precisamente num restaurante típico com 14 anos. Aqui é uma coisa muito curiosa, vamos conversar aqui sobre a tua viagem, e a tua viagem, nestes 25 anos, não ponte muito, enquanto a tua passada interna, e a tua passada no museu, portanto tu és multifacetada nesse nível. É difícil dizer que 25 anos de carreira, de um fadista, tu fazes várias coisas no fardo, mas deixa-me pôr-te a questão de outra forma, que é, o fardo nesta altura, enquanto força, também a nível tradicional, com umas misturas como meio, quem for um fadista tradicional, tem mais dificuldade para ser empolgada que o aluno? Eu acho que sim, me disse quem se viste, quero dizer, independentemente de grandes votos que eu sou fã, mas não, isso é, perguntando assim um bocadinho, não é complicada, mas, eu como tenho um coração muito na bund, e sofro muitas consequências, hoje em dia menos, porque também aprendi a ouvir e calar-me mais, não é? Mas sim, é difícil, o fadista tradicional, é muito mais difícil de fazer uma carreira, do que propriamente um outro fadista, igualmente de bom ou não é, que apareça com um fato tradicional, tem que ter sempre mais qualquer coisa. Miguel, continuamos aqui no Museu do Fado, neste fantástico Museu do Fado, vais fazer uma grande festa, já vamos à festa, mas quem vai lá estar, sobretudo os teus admiradores e os teus amigos, acho que há um denominador comum, que é que tu és um talento em estado puro. O que eu te pergunto é, com 25 anos de fado na tua vida, esse talento pode chegar aonde? Tu entendes que te falta uma explosão, e se te falta uma explosão em quê? Enquanto músico ou enquanto intérprete? Enquanto intérprete, tudo. Enquanto músico, conquistei tudo. Tudo. Toquei para os melhores, gravei com os melhores. Acho que só tenho é que estar grato. Como fadista, que acho que sou, falta-me tudo. Enquanto intérprete? Enquanto intérprete, sim, falta-me tudo. Portanto, os seus amigos quando dizem que tu és um talento puro, mas que aqui a explosão não tem a ver com parte negativa, mas positiva, isto é, tu ainda podes ir mais longe, tu não foges a isso? Claro que não, e quero. Por que é que ainda não foste? Por que é que achas que ainda não foste? Perguntas bem, não sei, não te sei responder a isso. Eu acho que estou, eu tive oportunidades. É verdade, também não vou estar por aqui a dizer que não as tive. Talvez não soube foi aproveitá-las no momento certo. Tudo tem o seu tempo. Eu não perdi nunca a esperança. E cá estou. E quero muito mais ainda como intérprete, quero muito mais. E acho que tenho muito para dar ao fado, muito sinceramente. Se eu te pedisse numa frase muito rápida, qual é o teu conceito sobre o fado? O que é que tu me dizias? O que é que é o fado para ti? Deixa-me dizer-te que quem me tira ao canto tira-me a vida. E eu acho que com isto que te digo tudo, não é? É a minha vida. O fado para mim é tudo. Já vais almoçar? Exato. Calma, calma. Depois voltamos ao Museu do Fado outra vez para acabar esta conversa. Mas já que vamos almoçar, já que estamos sentados olhos nos olhos, Diz-me só uma coisa. 25 anos depois, dizer bem ou mal de ti, para ti é importante? É importante o que as pessoas pensam a teu respeito? Algumas sim, outras não. Por exemplo, dá-me um exemplo. Isto não era fácil. Quando me convidaste, calculaste que eu não te ia perguntar só se não me convidavas para te fazer isto, não é? Claro. Quem é que te incomoda ou o que é que te incomoda de bem ou de mal? Porque às vezes o dizer bem também incomoda, de certa forma. Mas não é bem isso, por visto, que te acontece. O que é que te incomoda? Exato. Eu acho que, no fundo, no fundo, nada me incomoda. Incomoda as próprias pessoas que falam mal de mim. Eu acho que elas é que ficam incomodadas, muito honestamente. Eu sou uma pessoa muito pacata. Gosto, gosto, não gosto, não gosto. Agora, não andei a dizer, epá, aquilo é muito isto, é muito aquilo. Eu acho que, no fato, infelizmente existe. Por muito que nos custe dizer, mas como te disse há pouco, eu tenho o coração na boca. E jamais deixarei de dizer o que sinto e o que me vai na alma. Deixa-me dizer-te o seguinte. Após Amália, as pessoas que triunfam no fado não vivem só de cantar fado, de interpretar fado. Vocês não gostam da palavra cantar, gostam mais da palavra interpretar. Vocês as pessoas do fado. Eu apenas vos acompanho com todo o prazer, mas não sou uma pessoa do fado. Talvez por isso eu esteja mais à vontade para te perguntar desta maneira. Um dia, nos próximos 25 anos, que recomeçam agora, portanto, tu eras capaz de abranger mais o teu talento a nível do próprio fado, entras por outras áreas que te deem mais público, do qual tu tires rentabilidade financeira também, como é evidente, dessa abrangência, mas que te obrigue a fugir àqueles que são os teus valores pessoais. Tu eras a pessoa para aceitar esse desafio? Tenho tudo preparado. Só me falta o estatuto, para depois poder fazer. Porque, infelizmente, em Portugal, como deves saber, é preciso atingir um certo estatuto para fazer algo. Mas o estatuto nasce, se calhar, de uma abrangência em que o fado não é tão tradicional, como o outro perguntava há bocado. É um fado mais abrangente que eu até gosto, pessoalmente. Claro que sim, eu também sou. E tu és um instrumentista também. Exato. Mas o que eu te digo é, na tua condição de fadista e na tua condição de homem de fado, se estás disposto a isso, se tens valores muito concretos, deitares esses valores para trás das costas durante uns tempos, em nome da abrangência e do maior desafogo financeiro, por exemplo. Se aceitas isso. Para trás das costas jamais mandarei, quer seja o que for. Agora, experiências novas? Claro que sim. E fiz. Algumas. Eu, quando te falo num estatuto, é que quando tu chegas a um certo nível de conhecimento que és aquela figura já. Principalmente no teu país. Porque se eu te for a dizer que... Se eu te disser que sou figura pública na Holanda, se calhar não acredito na Zona Bélgica. Mas estou. Acredito. E não sei no meu país. Isso custa-me imenso. Quais eram as amarras e os preconceitos que tu gostavas que fossem ultrapassados? Desculpa. Quais são as amarras, se é que elas existem? Isto a propósito que o Guadiza ouviu muito a vista da Raquel Tadar, muito curiosa em relação a isso, em que ela dizia que se libertou por completo qualquer amarra e qualquer preconceito nesta altura e nem está preocupado com isso. Canta pelo amor e pela paixão de cantar. Ana Moura também dizia na minha entrevista na SICA há pouco tempo que, fadista, não, eu sou uma cantora de música antes de ser fadista. Sentes que essas amarras e esses preconceitos estão a ser ultrapassados ou não dentro do fado? Eu sei que existem. Entretanto, posso semelhar aqui? Claro, claro que sim. Eu sei que existem. Nestes dois casos que me falaste, eu acho que poderiam cantar, se quer fossem, com qualquer instrumento. Porque o fado está lá, elas são fadistas. Eu sou fanzazze tanto da Ana como da Raquel. Mas, noutros se calhar não ficava tão bem, ou não ficou tão bem. Mas eu também não sou ninguém para testar aqui a... Portanto, a primeira pergunta que eu te fiz é, não és tradicionalista ao ponto de fechares a porta uma possível carreira mais abrangente só em nome de valores fadistas mais tradicionais? Não vais fazer isso. Não vais fechar essa porta. Claro que não. Nem podes. Isto não dá para pedir umas azeitoninhas, um queijinho, um pãozinho, não? Claro que sim. É só conversarmos um bocado. Não, claro que sim. A gente até pode pedir... Arranja-se um queijinho, um pãozinho e um tibozinho. Pronto. Estás à vontade para responder? É a última pergunta que te coloco antes de almoçarmos. Consideras-te mesmo um talento ou não? Ou isso é uma vergonha, um artista considerar-se um talento? Eu conheço alguns que se acham tão talentos, tão talentos, que até se esquecem que por vezes não o são, como seres humanos. Não chega só o talento da guitarra ou da viola. Outro pergunta é, tu consideras-te um talento mesmo e isso incomoda-te ou não? A mim não me incomoda absolutamente nada. Eu acho que tenho algum talento. E devo dizer-te que trabalho talento todos os dias. Porque o talento trabalha-se. E há gente que tem talento, mas só que não o trabalha. Eu trabalho todos os dias, graças a Deus. Acho que tenho algum talento. Mas trabalho para ser cada vez melhor, cada dia melhor. Porque graças a Deus tenho... Tenho a minha gente, como eu costumo dizer. Como sabes, não sou conhecido do grande público. Tenho-se eu no selo. Não é esse o meu grande objetivo. O meu grande objetivo é mesmo cantar para as pessoas. Eu acho que se não fizesse mais nada na vida... E eu acho que com isto vou dizer algumas coisas. Ou vou-te responder a muitas coisas. Eu se tivesse outra profissão e cantasse o fado. E que não me fosse pago. Por qualquer motivo não me era possível ser pago. Cantavas a mesma. Eu cantava na mesma. Com muito gosto. E da mesma forma. Porque para mim, cantar para uma, evidentemente que há momentos e momentos. que há momentos. Mas o meu profissionalismo, a minha verdade, a minha razão, é... Eu dou o meu melhor para ti agora, se quiseres, canto-te. E como canto para 10 mil. É exatamente igual. Esta nossa conversa que estamos a ter, que vai ser projetada, enfim... Através de ti, através de mim, com todo o prazer e com todo o orgulho... Agradeço-te mais uma vez por teres convidado. Estou muito lisonjeado. Eu é que te agradeço. Teres aceito o meu convite. E mais uma vez, muito obrigado à Seca Notícias. E ao Fado TV, que não me posso esquecer de maneira nenhuma. Até porque está envolvido nos meus 25 anos de Fado. E o Rui Piloto, que é o grande funcionador desta via que o Fado, graças a Deus, conseguiu. Porque não temos, como sabes. Temos a Rádio Malmo, temos outras rádios, mas o Fado TV... Só existe uma, quer dizer. E muito obrigado ao Fado TV, também. Muito obrigado. Vais já almoçar, eu prometo. Estás meia a dar pontapés de baixo na mesa. Vais já almoçar. Exato. Quando olhares, entrares na voz do operário e olhares para as pessoas que lá vão estar à frente, e são muitas, segundo saio está completamente cheio, a garantia de estar cheio. Quando olhares para as pessoas, qual é a expressão que queres ver do outro lado? Olha, eu quero, acima de tudo, que as pessoas estejam felizes. Eu sou muito picuinhas, eu choro por tudo e por nada. E espero é estar à altura das pessoas. É só o que eu peço. E que elas se sintam bem. E vamos falar um bocadinho sobre a tua festa, dia 28 na voz do operário. Continuamos aqui no Museu do Fado. Que festa é que tens programado? O que é que vai acontecer? Olha, em primeiro lugar foi uma proposta pela qual foi aceito logo à partida, porque o Tony Loretti, que é o grande mentor desta organização em conjunto com a junta de freguesia de Santa Maria Maior, já há algum tempo que andava a perseguir-me para fazer. Nem era aos 25 anos, nem de carreira, nem de fado. Era mesmo uma homenagem. E, como tu há pouco dizias, e bem... Só um bocadinho, só para vermos aqui este Sítio Fantástico. E dizia-te eu que aproveitei e aceitei, com muito agrado, porque tem tudo a ver para a saída do meu disco, que sairá logo praticamente a seguir ao 28 de junho, mais propriamente, quer dizer, não estou-te a dizer logo a seguir, mas sei lá, lá para setembro, outubro... Vai coincidir, no fundo, com as duas... Exato. A finalidade foi essa e o meu aceitar esse convite foi a pensar. E vai ser uma enorme festa, não? Tenho a mais pequena da vida. Eu penso que sim. Estou a trabalhar para isso e todos, em conjunto com o Toninho, temos trabalhado para isso. Como sabes, ao longo destes meus 25 anos, não só lidei com gente do fado, como de outras áreas musicais, do qual também vou ter também como convidados. Não vai ser só fado, não vai ser aquele massacre que costumam dizer, porque, repara, nós vamos para a voz do operário. Eu vou muito cedo, como deves calcular, por termos de preparação, essas coisas todas, palco. Mas o espetáculo vai começar por volta das duas e meia e vai acabar às oito. Agora podes imaginar mais ou menos... O que é que vai acontecer com tantos amigos teus. Estamos na parte final desta viagem que fizemos sobre estes 25 anos. A ideia era pôr-te a falar um bocadinho sobre ti. Tu és muito mais reservado a falar do que és como artista. E se não tenho a mais pequena dúvida... Estou sempre um pouco. Calculo, calculo. Mas não, é só para ti. Diz-me uma coisa, Miguel. Foi o destino que te reservou o fado na tua vida? Muito honestamente, eu acho que sim. Agora, tem sido difícil, mas eu estou cá. E desistir jamais. O espetáculo que tu vais fazer é um espetáculo que, no fundo, é uma viagem sobre a tua vida, porque, quer dizer, é incontornável, não é? Exato. Há alguém que vai estar contigo, por exemplo, mesmo que eventualmente não esteja? Claro. Vais-te lembrar de alguém? Claro que sim. De quem? Olha, do meu pai, com toda a certeza, porque foi o homem que me pôs no caminho certo. E depois vou ter um Zé Inácio, vou ter um Paquito, vou ter um Fones Rocha, vou ter um Manel Martins, vou ter um Alves Martins, vou ter um Zé Manel Ramos, vou ter um Miguel Ramos. Tudo gente comigo, graças a Deus, pessoas que eu tive o privilégio de trabalhar e aprender bastante. Que não estão fisicamente entre nós, mas vão estar no dia 28 connosco. Concebias a tua vida, e esta é mesmo a última pergunta. Concebias a tua vida sem Fado. Dizias-me há pouco que foi o destino que quis que o Fado entrasse na tua vida. E se esse destino não te reservasse o Fado, se vivesse sem ele, como é que era a tua vida? Se fosse para ser jogador de futebol, não te diria nada, mas não sei. Eu acho que o Fado é a minha vida mesmo. Olha Paulo, muito obrigado. Isto agora é sem microfone, agora é sem microfone para a selfie. Passeio. Exato. E mais uma vez, muito obrigado à Cic Notícias por disponibilizar. Foi um privilégio. Poderes fazer esta entrevista. Muito obrigado. E que seja assim uma tarde fantástica. E que no dia 28 o voo não atrasa muito. Um grande abraço. Um abraço, meu querido. Muito obrigado. Muito obrigado.